Bom, então o livro Yoga, Imortalidade e Liberdade, ele tem uma grande relevância, uma grande importância por conta do seu escritor ser um dos maiores estudiosos de religião e espiritualidade no mundo. Seu nome é Mircea Eliade, ele era um romeno intelectual que morou na França durante muito tempo e que fez uma busca e um estudo muito profundo sobre as diferentes religiões, as diferentes formas que as pessoas tinham para desenvolver a sua espiritualidade. Em determinado momento, Mircea Eliade cruzou com o Yoga e ficou encantado com todo o conhecimento que aquela técnica, aquela prática milenar possuía. Ele foi para a Índia, ficou por lá morando mais de um ano, estudando sânscrito e estudando Yoga diretamente com mestres indianos e escreveu esse livro que foi a tese de doutorado dele, que é chamado Yoga, Imortalidade e Liberdade. O que é interessante do Imortalidade e Liberdade é porque o Mircea Eliade, ele tinha uma capacidade de comparação com diferentes sistemas de desenvolvimento da espiritualidade e ele de fato se tornou fã do Yoga, ele começa a escrever outros livros sobre Yoga a partir desse e continua sendo um entusiasta e um praticante de Yoga até o final da vida. Então ele, apesar de ter estudado tudo, ele viu que ali ele tinha uma grande capacidade de se desenvolver de fato e adotou o Yoga como seu próprio sistema para o seu desenvolvimento pessoal. Então um relato de alguém que estudou tanto, que é tão reconhecido na academia, que é tão reconhecido pelos intelectuais, ele de fato é uma demonstração para nós, que a gente não conseguiu ler e estudar tantas coisas, que o que a gente está fazendo está no caminho certo e é algo que de fato funciona. e um o como ou 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 ou